A passarela aí A passarela Aí na frente tem o Exército Brasileiro Estado da Bahia, né? Aqui de Feira de Santana Essa área aí é tudo do Exército Lá de Direito aí, galera Crepa bola Começou Estava caladinha ela 35 batalhão Exército Brasileiro Exército Brasileiro Aqui nós deixa a BR-116 Vamos pegar 324 Que liga Feira de Santana Salvador É o que liga, galera E aí E aí E aí E aí O gatinho apareceu, amanhã tá cheirando na focinha desse carro. O gatinho apareceu, amanhã tá cheirando na focinha desse carro. O gatinho apareceu. É só estrada e planos venida galera, aqui em Feira de Santana. Estamos utilizando a BR-324. A famosa Via Bahia. Via Bahia que tem o cadáver dela na frente. Via Bahia. 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 Amém. Sessenta KMs, fiscalização eletrônica. Sessenta KMs, fiscalização eletrônica, fiscalização eletrônica, fiscalização eletrônica. Sessenta KMs, 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 fiscalização eletrônica. Tchau, tchau. Tchau. É o Bacurau da noite. Tchau. 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 Tchau.